Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é como está a cabeça dessa pessoa em relação a você agora. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você agora, tá bom? Opção 1, Pai Ogum. Opção 2, Orixá Exu, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Pai Xangô. Opção 4, Yansan, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Lembrando a vocês, jogamos Buzio, Staroy e também Baralho Cigano, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero mandar logo para o pessoal do Pantanal, o pessoal do Amazonas, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de Porto Alegre, o pessoal de Minas Gerais, Pessoal de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Campo dos Goitacais, Cabo Frio, Buzio, Maricá, Niterói, Alcântara, Baixada Fluminense, Jacarepaguá, Copacabana, Zona Sul, Barra, Recreio. Pessoal, não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar extenso. Então, recapitulando. Opção 1, Pai Ogum. Opção 2, Orixá Exu. Para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Pai Xangô. Opção 4, Mãe Ansan. Para quem nunca teve nenhum tipo de relação. O tema é como está a cabeça dele ou dela agora em relação a você. Mas é agora, é já, nesse momento. No momento que você estiver vendo esse vídeo. Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva. À medida que você compartilha o vídeo, o canal cresce automaticamente. Você é ajudado. Por quê? É uma troca de energia, né pessoal? Você dá o like, é uma troca de energia. Tem gente que só quer. E na hora de fazer, não faz, né? O universo é uma troca, pessoal. Quando você faz o bem, você colhe o bem. Opção 1, Pai Ogum. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver aqui como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E você, quem é? Fala para mim quem é você. Cadê as solteiras do canal, hein? Vamos lá, pessoal. Opção 1 do nosso querido Pai Ogum, tá? Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Agora, como está a cabeça da pessoa em relação a você agora. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa agora, hein? Então, muita gente falando no WhatsApp que eu acertei quem ia ganhar o Big Brother. Eu acertei, fiz a sequência certinha. Mas, gente, eu acredito muito nas minhas cartas, entendeu? Só que quando eu falei quem ia ganhar, o pessoal me martelou, né? O pessoal falou. Eu que apaguei alguns comentários, mas aí. Vocês não acreditam, né? Fazer o quê? Opção 1 do nosso querido Pai Ogum. Ogum E, meu pai. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você agora. Pra você que já teve relacionamento com essa pessoa. Bom, a pessoa está pensando em você da seguinte forma. Com uma energia de ação. O que é isso? Ela quer fazer alguma coisa relacionada a você. O que ela quer fazer? Pela carta 8 de pausa, eu posso te garantir que essa pessoa quer te mandar uma mensagem. Você está distante dessa pessoa. Ela está pensando em falar com você, tá? É uma pessoa que tem sentimentos por você e muito desejo ainda. E hoje, e hoje eu falo pra você. Essa pessoa quer trazer uma transformação nesse afastamento de vocês aí. Pela carta 5 de ouros, eu posso falar que essa pessoa não está bem. Está triste. Esse afastamento mexe demais com essa pessoa. Ela está no relacionamento? Perfeito. Porém, não está bem. Não está feliz. Você está perturbando a mente dessa pessoa, tá? Ela pensa demais em você. Essa pessoa aqui, eu posso garantir pra você que essa pessoa está tomando coragem, tá? Eu vejo ela tomando coragem pra tomar uma iniciativa em relação a você. Essa pessoa tem desejo, ela deseja ter uma solidez, vejo ela resolvendo uma situação para poder dar um passo novamente em direção a você, tá? Existe esse desejo, está na mente dela agora esse desejo, tá? Vejo essa pessoa querendo vir até você, trazendo segurança e uma estabilidade. É uma pessoa que vai tomar certo cuidado pra vir até você, pra fazer as coisas diferentes, tá? Mas eu vejo ela já pensando exatamente nisso. É uma pessoa que pensa calada, tem sentimento por você, mas esconde. Tem pensado muito em você e tem muitos sentimentos. E tá com muita confusão emocional. Por quê? Esse ser amado, esse ser de luz, está num relacionamento onde ela está, não está feliz, entendeu? Está confusa. Por quê? Você está perturbando a mente dela. Veja aqui essa pessoa querendo saber notícias suas, querendo realmente vivenciar outros momentos. E ela vai te falar, quando ela te mandar mensagem, que as coisas não estão legais pra ela. Tá passando um momento difícil, tá brigando, não tá bem e quer uma oportunidade com você. Vejo aqui que essa pessoa vai ter que fazer uma escolha entre você e a pessoa que ela está. Você é a pessoa que ela tem paixão e a outra pessoa é a pessoa que ela briga. É a pessoa que ela está mal, a pessoa que elas têm conflitos, entendeu? Ou seja, você está com total vantagem nessa situação aí. Veja esse ser humano querendo se reaproximar de você, tá? E aqui eu falo pra você que não demora. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Quero mandar logo pro pessoal lá do Maranhão, Manaus, Ceará, Vitória da Conquista. Muito obrigado a todo mundo. Pessoal da Alemanha, Japão, Noroégua, 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 Noroégua. Pessoal da França, Uruguai. Obrigado. Opção 2, Orixá Exu, pessoal. Orixá Exu. Vamos ver como está a cabeça da pessoa em relação a você agora. Lembrando que a opção 2... Eita, tá pulando, hein? Lembrando que a opção 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano aqui, tá? Ih, gente, a opção 2 aqui... Orixá Exu quer trazer mensagem pra você, hein? Realmente as cartas estão pulando aqui, eu nunca vi isso. Alguém que está vendo esse vídeo aqui precisa ouvir essa mensagem que vai vir aqui agora, tá? Orixá Exu tá aqui, tá forte a vibração. Vamos ver aqui. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você agora? Vamos mentalizar aí a pessoa, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Eu tô te falando que tá pulando? Mentaliza aí essa pessoa. Somos do canal Enigma do Oriente. Salve, Orixá Exu. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você agora? Lembrando que é pra você que já teve um relacionamento com esse ser humano aqui, ok? Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você, ó? Trouxe a energia dessa pessoa pra cá? Então, pra você que pensou em alguém e trouxe a energia dessa pessoa pra cá. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você agora? Gente, falo uma coisa pra você, ó. Pra você que já teve um relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa tá querendo se libertar de uma situação também, tá? Eu vejo ela se libertando, né? Nem só querendo. Se essa pessoa tá com alguém, ela vai ficar solteira, tá? Eu vejo essa pessoa querendo viver o agora, não tá bem. E vejo ela realmente não querendo saber de nada com essa pessoa que ela está, tá? Por que que eu falo isso? Porque você está na mente dessa pessoa. Aqui, ó. Rainha de Pentáculos, pessoal. Essa pessoa quer ter uma segurança afetiva com você, tá? A pessoa está pensando em você. Essa pessoa aqui, eu vejo ela com muita clareza do que ela quer, tá? Essa pessoa aqui, ela tá transmitindo o pensamento dela pra você. Mas por quê? Tem gente aqui que tá fazendo algum tipo de oração, algum tipo de magia, algum tipo de puxada pra essa pessoa, tá, gente? Porque aqui tem muita influência espiritual nessa situação aqui. Por quê? Essa pessoa aqui, ela vai se separar de alguém. Entendeu? Eu vejo que a cabeça dela está em você. A conexão de pensamento aqui é muito forte. Muitas pessoas aqui estão fazendo algum tipo de magia, feitiço, orações, rezas. Aqui é certo, gente. Essa pessoa pensa demais em você, tem muito sentimento por você e vejo ela te procurando, tá? Vejo movimentações. Eu vejo essa pessoa aqui tomando algum tipo de decisão, aonde é que ela está lá. Vejo ela se separando de alguém, pra ela renascer, tá? Em relação ao amor. Eu vejo que, presta bem atenção, a cabeça dessa pessoa, ela deseja alcançar o objetivo com você. Aqui fala de relacionamento e fala com você. Eu vejo que essa pessoa, entre você e ela, vai acontecer uma coisa inesperada, que vai aproximar vocês, tá? Essa pessoa aqui, hoje, hoje, ela está vibrando na mente dela, na cabeça dela, um sentimento muito grande por você, e um desejo louco de ter o reinício com você, tá bom? Total possibilidade de vocês voltarem a ter alguma coisa. Três de espada. Essa pessoa aqui vai se separar. Essa pessoa aqui está tendo conflitos, sabe que errou com você, tá? Tem certo remorso por esse afastamento. E vejo ela realmente querendo ter um equilíbrio com você, tá? Você vibra, vibra muito dentro da mente dessa pessoa. E ela sabe que ela vai ter que abrir mão de alguém, tá? Pra poder vir até você. Ela vai ter que partir um coração pra poder vir até você. E ela vem. Eu vejo ela realmente vindo até você, tá? Eu vejo ela esquecendo a pessoa que ela está e vindo até você. E não demora. Eu vejo uma transição, ela deixando a pessoa pra trás, tá? E vejo ela seguindo um novo rumo ao seu lado. Muitas pessoas que escolheram a sua opção 2, essa pessoa vai terminar o relacionamento, tá? E vai vir até você. Por quê? Ela quer um novo panorama na vida dela, uma nova jornada. Aqui, essa pessoa, como eu falei, tem sentimento por você, tá vibrando isso na mente dela, na cabeça dela. Vejo que logo vocês vão estar celebrando isso, tá? O renascimento de uma nova união. Essa pessoa aqui se separando de alguém e o amor de vocês sendo fortalecidos. Essa pessoa aqui te quer e volta pra você. Eu vejo que ela vai ter felicidades a seu lado e você vai ter felicidades recebendo a notícia dessa pessoa aqui, tá bom? Ela tem muito apego a você, das recordações. Por isso ela vem pra vocês terem uma reconciliação. Porque a saudade aqui é muito grande, tá? E posso garantir pra você que vai ter uma harmonia com essa pessoa aqui. Salve Orixá Exu. Eu falei, gente, as cartas estavam pulando muito. E Exu é mensageiro, né, gente? Exu, ele faz tudo assim, ó, muito rápido. Salve Orixá Exu. Gratidão. Então, lembrando, pessoal, se você quiser deixar o seu nome na corrente de oração, deixa nos comentários aí o seu nome, tá? Opção número 2. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom, pessoal? Quero mandar louco pro pessoal do Japão, pessoal da Suíça, Suécia. Quero mandar louco pro pessoal aqui do Paraguai, aqui do lado. Santa Catarina, Recife, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Presidente Prudente, Santos, Litoral, todo mundo aqui, gente. Pessoal do Acre, gratidão. Bom, vamos pra opção número 3. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, como está a cabeça dele ou dela em relação a você agora, gente? Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você agora? Você vai mentalizar essa pessoa que nunca teve nada, tá? Tem total pretensão pra ter, né? Aqui a opção 3 é do Pai Xangô, gente. Orixá da Justiça. Xangô não brinca. Vamos ver? Mentalizou essa pessoa aí? Quem quiser oração, deixe o seu nome nos comentários, tá, pessoal? Deixe o seu nome nos comentários aí. Viva Pai Xangô! Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Nossa, aqui é um triângulo amoroso, né, pessoal? Aqui, se a pessoa tem alguém, ela vai largar. Vamos ver aqui. Vai largar. Tô até lendo antes de virar as cartas. Quem tem, tem, né, pessoal? Muito louco isso. Somos do canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Mais uma, mais uma. Bom, pra você, meus amores, minhas amigas, meus amigos, como está a cabeça dele ou dela em relação a você agora? Gente, essa pessoa aqui, na cabeça dela agora, nesse exato momento, o que está se passando é o seguinte, ela está ouvindo a voz da intuição dela, tá? Está pensando com calma e com clareza, está pensando em ficar solteira ou solteiro, tá? Está com dúvidas em relação a você, porque está apaixonado ou apaixonada em relação a você. Uma hora, essa pessoa acredita que isso não vai dar em nada. E outra hora, ela acredita que isso vai florescer, vai virar um amor, um relacionamento sério. Essa pessoa necessita de fazer uma escolha. Ela tem total, total, pensamento sobre isso, certeza que ela tem que fazer uma escolha, tá? Ela tem uma atração muito forte por você, tá? E está te desejando muito. Mas parece que essa pessoa tem alguém ou tem uma outra opção e isso gera uma dúvida na mente dessa pessoa. Mas eu vejo ela tendo uma celebração com você. Eu vejo ela, tá? Comemorando com você o renascimento de uma união. Uma união sólida, uma união séria, tá? Eu vejo um ciclo na vida amorosa. Ela está pensando demais em ter alguma coisa séria com você. Vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela pensa demais em você. E vejo aqui que ela tem medo de demorar, tomar uma decisão e você seguir a sua vida. Por quê? Porque essa pessoa tem o total conhecimento, na mente dela passa, o desejo de estar com você, sabe que você é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, que se demora e vem outra pessoa e fica com você. E ela sabe que você quer ela. Então, quer dizer, ela sabe que tem que manifestar o interesse dela rápido pra vocês terem um relacionamento sério, gente. Aqui tem total possibilidade de você e essa pessoa assumirem o relacionamento. Está vibrando isso. Hoje, agora, ela está pensando isso. Essa pessoa aqui, vejo ela reavaliando a vida e vendo em você tudo o que ela queria encontrar há muito tempo. E você chegou com o seu jeitinho especial aí e está demonstrando tudo o que ela queria. E vejo aqui vocês assumindo um compromisso com essa pessoa. Eu vejo felicidade, eu vejo notícias e vejo muito apego. Essa pessoa aqui, hoje, hoje, ela está pensando em você demais, tá? Pra muitos aqui, essa pessoa já até se separou da outra pessoa pra poder ficar com você, tá, gente? Ela tem dúvida entre uma outra pessoa e você. Mas é uma outra pessoa que ela conhece também. Mas aqui você sai na frente. Basta você dar um sinalzinho pra essa pessoa que ela vai querer você. Por quê? Na mente dela, ela está no caminho certo. Você representa a vitória na vida dela. E ela acredita que vocês vão ter notícias favoráveis e vocês vão ficar juntos. Essa pessoa aqui acredita que você e ela vão ter um relacionamento com muito amor, com muita alegria, que vocês vão ser felizes sim e vai incomodar muita gente, muita gente vai ter inveja desse relacionamento entre você e essa pessoa aqui, tá? Essa pessoa está vibrando por você hoje uma energia de amor muito forte. Na cabeça dela, passa, está tendo vontade de tomar uma decisão pra vida dela já, entendeu, gente? É uma pessoa que não quer te perder de jeito nenhum. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta só com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Quem quiser deixar o nome pra corrente de oração, só deixar nos comentários, hein? Opção 4 da nossa querida Mãe Ansan, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, tem ativado o sininho, tem compartilhado os vídeos e tem deixado o like. Muito obrigado. Opção 4 da nossa querida Mãe Ansan, vamos ver como está a cabeça da pessoa em relação a você agora, gente. O que essa pessoa, o que passa na cabeça dessa pessoa em relação a você agora? Lembrando que a opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá? É uma amizade antiga, uma amizade nova, total possibilidade de um novo amor com essa pessoa. Então mentaliza essa pessoa aí. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Você, quem é? Deixa no comentário. o que se passa na cabeça dessa pessoa agora? Meus amigos, minhas amigas, minhas curjetes, o que passa na cabeça dessa pessoa do número 4? Gente, na cabeça dessa pessoa passa muito amor por você, passa um sentimento bom, passa saudade, alegria, vontade de estar juntos. Essa pessoa aqui sabe que tem que escolher entre você e outra pessoa, mas aqui eu vejo ela permitindo a mudança, se permitindo a ter uma flexibilidade com você. Existe muitos sentimentos já entre você. Essa pessoa tem medo de demonstrar e você pisar nela, porque essa pessoa sofreu muito, entendeu? Então essa pessoa tá buscando equilíbrio pra ir aos poucos demonstrando pra você que ela tem muito interesse em você, que essa amizade não é ilusão, que ela pode realmente ser a pessoa que você quer, ela pode realmente ser tudo aquilo que você sempre planejou, né? Aqui tem muito desejo sexual, tem muitos encontros pra vocês aí, benéficos, vejo essa pessoa se comunicando, eu vejo situações inesperadas aproximando vocês, se a pessoa tem muito tesão em você, só que ela não quer só vucu-vucu não, pessoal, ela quer realmente um relacionamento sério com você, ela quer trazer uma leveza, uma alegria, ela quer concretizar todos os seus desejos com segurança, com estabilidade, ela quer uma harmonia com você, e vejo ela se jogando pro relacionamento com você, eu vejo essa pessoa aqui se permitindo vivenciar esse relacionamento, tá? É uma pessoa que ela te vigia, ela gosta de saber como você está, ela gosta de saber se você tá se cuidando, se você tá bem, é o tipo de pessoa que manda mensagem pra você, se vocês estiverem junto, aquela pessoa que leva cafezinho, a pessoa cuida, né gente? Então, quer dizer, na cabeça dessa pessoa ela entende que ela tem que agir pra ter você na vida dela o mais rápido possível, porque você é um prêmio, você é uma pessoa que representa pra ela tudo de bom, inclusive aqui, sai de novo, a cara tá falando de muita paixão, muita alegria, muita vontade de estar junto, muito desejo sexual, envolvimento intenso entre vocês, né gente? Pra quem não fez amor ainda quando fizer, vai ser uma coisa louca, pra quem não fez, essa pessoa fica imaginando como vai ser, essa pessoa já fica projetando como é que vocês vão fazer amor, como é que vai ser, qual vai ser a sua reação, vê essa pessoa querendo se doar muito pra te completar totalmente, é uma pessoa que tá encantada com você, a mãe Ansan fala que essa situação aqui vai se desenvolver muito rápido, entendeu? Vocês vão ter resposta muito positiva sobre essa situação aqui em dois tempos, tá? Aqui tem muita química, tem muita verdade, essa pessoa aqui e você se completam, entendeu? Então, quer dizer, aqui não tem nem muito o que falar, pessoal, essa pessoa está nos seus caminhos assim como você está no caminho dela, né, e tem tudo pra vocês vivenciar esse romance aí com total plenitude, com total alegria. Quem gostou dessa tiragem, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, deixe o comentário aí pra corrente de oração, deixe o seu nome, tá? Fale aí um pouco de você. Esse é o canal Enigma do Oriente, gratidão a todo mundo, um beijo, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. e se inscreva no canal.